Doença renal crônica. Eu sei que você imagina que isso está distante de você, mas eu vou mostrar que ela está mais próxima do que você imagina. As estimativas são que 10% da população mundial possui esse diagnóstico, diagnóstico de doença renal crônica. 1 em cada 10 pessoas possui. Se você não tem esse diagnóstico, muito provavelmente você conhece alguém que tem. E o que é então a doença dos rins, a doença renal crônica? A doença renal crônica é definida pela presença de uma lesão nos rins, que está presente por 3 meses ou mais. Nos estágios iniciais não traz nenhum sintoma. E nos estágios mais avançados, caminha para trazer, fazer com que o paciente perca a função dos rins. No momento em que isso acontece, o paciente precisa de uma terapia que substitua a função deles. Diálise, que seja hemodiálise ou diálise peritonial, ou ele precisa realizar um transplante. Como que nós diagnosticamos a doença? Como eu disse, nos estágios iniciais o paciente não tem nenhum sintoma. Se ele não tem nenhum sintoma, nós precisamos fazer exames. Exames de imagem, por exemplo, tomografia, ultrassom, para avaliar a presença de lesão nos rins. Exame de urina, que demonstra perda de sangue ou perda de proteína na urina. Exames de sangue. Dentre esses exames de sangue, o mais importante que nós levamos sempre em conta é a creatinina. Você já deve ter ouvido falar dela. Ela é importantíssima. Nós conseguimos a creatinina através da alimentação e também a creatinina é produzida pelos nossos músculos. Os nossos rins são os órgãos responsáveis por eliminar esse excesso de creatinina. A creatinina chega até eles e eles eliminam esse excesso pela sua urina. O que acontece quando os nossos rins não funcionam de forma adequada é que esse excesso não é eliminado e esse exame vai se elevar no seu sangue. Ou seja, a creatinina vai se elevar, indicando que existe uma lesão nos rins. Então, por que acontecem essas lesões nos rins? Existem uma série de doenças. Qualquer doença que cause lesão nos rins pode fazer com que o paciente venha a ter uma doença renal crônica. Agora, o que é importante? A gente concentrar no que cada um pode fazer. No que as pessoas podem fazer para que esse desfecho não aconteça. Um dos fatores importantes que a gente pode agir é na hipertensão, na diabetes, na obesidade, no tabagismo, no uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Então, nós precisamos concentrar naquilo que a gente pode fazer. E todas essas doenças, essas condições que eu citei, as pessoas conseguem agir, né? E depende tanto de hábitos de vida do paciente, quanto seguir o tratamento adequado. Então, para a gente ter um controle adequado da doença renal crônica, olha só o que eu imagino nesse gráfico aqui. Essa parte aqui é a parte que eu considero do médico, que é a parte fácil. É fazer o diagnóstico, é dar as orientações, é fazer o tratamento. Essa parte, a gente consegue fazer. Agora, essa outra parte aqui, no meu entendimento, é a parte que compete ao paciente, que é a mais importante. O paciente precisa, antes de tudo, entender que precisa procurar o médico. Procurar o médico, entender as orientações, entender o tratamento proposto, seguir esse tratamento proposto, mudar os hábitos, sentir que aquilo ali realmente é importante de ser feito e manter a regularidade do tratamento. São várias etapas, e são etapas que precisam ser feitas, as sequências ou coisas que precisam ser feitas diariamente. Por isso que eu considero que a parte mais importante do tratamento é o próprio paciente. Concluindo, então, sobre a doença renal crônica. Ela pode acontecer em decorrência de doenças que você não tem o controle, mas na grande maioria das vezes, são por doenças que são possíveis de serem controladas e que dá realmente para minimizar as complicações. Vamos cuidar da pressão alta, da diabetes, vamos evitar a obesidade, praticar atividade física, ter hábitos saudáveis, evitar o tabagismo. Tudo isso está ao seu alcance. Você tem esse poder nas mãos agora. Todo mundo pergunta, ah, eu tenho medo, fala, né? Eu tenho medo da diálise. Eu sei, todo mundo tem esse medo da diálise. Qualquer pessoa tem. Mas nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. E o que está ao alcance da maioria das pessoas é cuidar dessas coisas básicas para evitar as complicações. A doença renal crônica, ela é possível de ser prevenida. Trate com responsabilidade essas doenças. Esse conteúdo fez sentido para você? Compartilhe ele com alguém que você acha que precise ouvir ele também. Marca essa pessoa nos comentários. Certinho? Combinado? A doença renal crônica. A doença renal crônica. A doença renal crônica. E a doença renal crônica. Toda a enferma. A doença renal crônica. Então ela é uma boa maneira de seергersão. Você fez isso e o pal Quick让icking. Uma ol nehmen crônica. Obrigado.